Olá, sejam bem-vindos a mais uma web nossa aqui da CED, onde nós vamos discutir um pouquinho sobre o novo ensino médio. Estou aqui eu, Anne Carolina, trabalho na DEDUC, no Departamento de Desenvolvimento Curricular, e a Vanessa, que também trabalha comigo no Departamento de Currículo. Então, olá pessoal, bom ter vocês conosco e nós vamos tratar nessa web sobre o texto introdutório do Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio Paranaense. Nosso objetivo é trazer para vocês um pouco o que é esse texto e o que ele contempla. Isso mesmo. Então, eu vou explicar aqui para vocês a estrutura do nosso documento e qual que é o principal objetivo dele. Então, nós vamos dialogar com vocês sobre os indicadores do ensino médio no Paraná, né, e os sujeitos que fazem parte dessa etapa de ensino. Estabelecer princípios epistemológicos do Referencial Curricular para o Novo Ensino Médio. A estrutura desse documento, ele traz aspectos legais e históricos que contemplam os indicadores do Estado do Paraná dessa etapa do ensino médio. Ao olhar para o documento, é possível ver um constante progresso do ensino médio em relação aos índices externos e internos, né, um elevado índice de melhoria de proficiência, redução da reprovação e índices de abandono. No entanto, nós ainda precisamos alcançar o patamar ideal relacionado ao nível de proficiência dos nossos estudantes. Quando nós tratamos os sujeitos do ensino médio paranaense, nós precisamos considerar a pluralidade cultural que está presente, né, o perfil dos jovens paranaense que cursam essa modalidade de ensino, essa etapa de ensino, considerando a oferta de um ensino pautado na pluralidade cultural e no respeito à diversidade, tá? Então, a formação integral do sujeito por meio do desenvolvimento de competências e habilidades, um currículo elaborado a partir de competências e habilidades que tem o foco em desenvolver atitudes por meio dos conteúdos essenciais a serem desenvolvidos, a interdisciplinariedade e a contextualização com o princípio pedagógico e a avaliação do desenvolvimento de competências e habilidades. Essa é uma nova proposta de ensino com vistas a desenvolver as habilidades por meio da interdisciplinariedade, né? E aqui é bem importante, né, Anny, a gente destacar que dentro do contexto do nosso referencial, a grande discussão nossa é pensar esse currículo por competências e habilidades. A gente não parte do conteúdo, a gente parte da competência e da habilidade que a gente quer que esse estudante venha desenvolver, né? Exatamente. Então, o histórico e a legislação nos sugerem um caminho a seguir pensando no desenvolvimento desses saberes, dessas competências e dessas habilidades, garantindo ao estudante que cursa essa etapa uma formação integral, né? Apresenta também a legislação do ensino médio e seus impactos na concepção da organização pedagógica do novo ensino médio. E aqui é importante, né, Anny, a gente salientar também que essa legislação relacionada ao novo ensino médio é que norteia a construção dos currículos a partir dessa perspectiva de competências e habilidades. E isso, para nós, é um grande desafio, porque nós estamos acostumados a partir dos conteúdos para o desenvolvimento do currículo. E agora não, nós vamos partir de uma competência e uma habilidade a ser desenvolvida, desmembrando ela a partir de diferentes objetivos de aprendizagem e chegando até o processo de conhecimento. E é importante, gente, quem nos diz isso? A legislação. Exatamente. Então, a partir disso, dos dados que o referencial nos apresenta, as redes poderão, a partir desse referencial, estruturar e elaborar os seus currículos considerando os aspectos legais e peculiares de cada rede de ensino, tá? Então, vocês vão encontrar no referencial a apresentação dos indicadores, a apresentação dos dados, da escuta aos estudantes. Esse é um princípio definido pela legislação, que nós precisamos dar voz aos estudantes para ouvir os seus interesses e, então, pensar os itinerários formativos e a estrutura da organização da etapa do ensino médio, que esteja relacionada aos interesses dos jovens ao seu projeto de vida. E aqui é bem importante também a gente destacar que a escuta aos estudantes, ela foi realizada a todo o sistema de educação do Paraná. Dos nossos estudantes, mais de 200 mil participantes, né? Então, nos deu bastante subsídios para isso e nos dá também um pouco esse olhar diferenciado para as possibilidades de organização do novo ensino médio. Isso mesmo. Outro aspecto importante a considerar é em relação à organização dos princípios metodológicos que essa nova estrutura deve contemplar. Muito se ouve falar em metodologias ativas, metodologias participativas e é por meio delas que os conhecimentos, eles são efetivados na prática, né? Além de uma nova estrutura curricular, nós precisamos também pensar numa nova organização metodológica, para que, de fato, os estudantes se apropriem das aprendizagens a serem desenvolvidas. Dentro do contexto também do nosso texto introdutório do referencial, nós trazemos uma reflexão sobre os sujeitos do ensino médio paranaense. Nós sabemos que o conceito de juventude, ou melhor, juventudes, ele vem sendo desenvolvido de uma maneira bem diferente nos últimos anos, tendo em vista as mudanças sociais que nós temos. Essas mudanças sociais impactam bastante no contexto, principalmente, do que a escola precisa trabalhar, né? A sociedade e a escola, elas são instituições correlatas, a escola faz parte desse contexto da sociedade, e, nesse sentido, nós trazemos uma reflexão sobre esses sujeitos. Então, quem são os sujeitos do ensino médio? Quem são esses jovens, né? Nós trazemos também uma reflexão, como a Anne colocou no começo, sobre as diferentes modalidades de ensino, mas quem é o sujeito desta modalidade? Como pensar as garantias de aprendizagem para esses sujeitos? E também ele apresenta possibilidades e princípios de organização do novo ensino médio no contexto das diversidades. Então, pensar o nosso novo ensino médio, percebeu uma construção. A gente parte do aspecto histórico, passa pelos indicadores, ouve os estudantes, apresenta possibilidades, resgata quem são esses sujeitos, pensando também nas possibilidades de implementação do novo ensino médio, né, Anne? Exatamente. A nossa reflexão, ela precisa estar sempre pautada nas expectativas dos jovens que cursarão essa etapa de ensino, mas também nos desafios que os jovens enfrentarão no século XXI, né? Então, os desafios que já estão postos aí, nós precisamos trazer a nossa reflexão e estabelecer o encaminhamento metodológico, um currículo que esteja conectado a esses desafios e a esses interesses. E uma questão bem importante, gente, né? A escola no novo ensino médio passa a ter esse papel fundamental, formar o jovem para a vida, para o trabalho e para o desenvolvimento acadêmico também. E é nessa perspectiva que nós entendemos que, no contexto do novo ensino médio, o nosso referencial traz isso, a importância da formação integral do sujeito. Nós trazemos, inclusive, um infográfico das 10 competências da Base Nacional Comum Curricular, e nele nós começamos a entender que a formação integral, e aqui é bem importante fazer esse parênteses, né, Anne? Uma coisa é educação em tempo integral, outra coisa é educação integral. A educação integral, ela pensa todas as dimensões do sujeito. Essas dimensões do sujeito nós vemos refletidas nas 10 competências gerais da BNCC, que olha para esse sujeito como um ser do conhecimento, como um ser da relação, como um ser que se constrói, e como um ser que contribui com a sociedade. E nesse contexto, dentro dessa reflexão que o texto introdutório traz, o grande, assim, eu falo que o eixo norteador é a ideia do protagonismo juvenil, entendendo esse protagonismo como um jovem autônomo, que consegue compreender as dimensões da sua vida, e consegue, dentro dessa perspectiva, exercer plenamente a sua cidadania. Exatamente. Eu acho que a grande diferença, né, eu penso que a grande diferença é que agora, essa nova proposta, permite, de fato, que o estudante faça as suas escolhas. E também prepara esse estudante, por meio do projeto de vida, para que ele consiga fazer, de fato, as escolhas que correspondem ao seu perfil de aprendizagem, aos seus interesses futuros. E também, um dos pontos que nós trazemos, e que são fundamentais no contexto dessa nova organização curricular, que o novo ensino médio nos traz, é a questão da interdisciplinaridade e da contextualização como princípio pedagógico. Por quê? Porque nós temos no nosso referencial a estruturação por áreas, nós consideramos os componentes curriculares de cada uma das áreas, porque nós entendemos que o conhecimento, né, que o saber específico de um componente curricular, ele é importante no desenvolvimento do sujeito, mas a grande diferença, e a Anny já apontou isso, é a questão do como nós vamos fazer isso. E o como está na ideia da interdisciplinaridade. A relação intrínseca dos diferentes componentes em cada uma das áreas e entre as áreas é que vai ser o grande prisma do contexto do desenvolvimento curricular. E isso faz com que a gente fortaleça os elos que existem entre os conhecimentos que são reunidos em determinadas características comuns em uma área, e se vocês permitem a gente dizer, né, Anny, em várias áreas. Por que em várias áreas? Porque nesse contexto nós conseguimos perceber as relações que existem entre as diferentes áreas do conhecimento. Depois, nós trazemos também, no contexto do texto introdutório, a avaliação e o desenvolvimento de competências e habilidades. Dentro da proposta do novo ensino médio, a avaliação precisa ter uma reflexão um pouco mais profunda. Nós sabemos, a LDB 9394 nos traz muito a ideia de que a avaliação precisa ser, né, é sempre formativa, ela precisa ser processual, mas no contexto de pensarmos a avaliação de competências e habilidades, não é somente definir o que é a avaliação, mas é refletir como esta avaliação, que todos nós já sabemos a sua finalidade, pode ser aplicada no contexto específico de pensarmos o desenvolvimento de competências e habilidades. E, para isso, a gente trouxe esse pequeno infográfico. A ideia de que os objetos de conhecimento que são trabalhados no contexto das aulas, no contexto da mediação pedagógica do professor, eles têm que ser muito baseados, e também a Anne já trouxe isso, em metodologias que propiciem a experiência, que façam com que esse estudante consiga entender que um determinado conceito, um determinado conteúdo desenvolvido ao longo do tempo, ele precisa também ser experienciado para que ele tenha uma aprendizagem significativa. E, a partir desta aprendizagem significativa, né, Anne, é que ele desenvolve a habilidade, ou as habilidades. Outro ponto importante também a considerar, no momento de pensar, a problematização de conteúdos, e a socialização dos conteúdos, e a aplicação de uma avaliação que considere o desenvolvimento de habilidades, eu preciso propor problemas para que os alunos pensam e reflitam a solução desses problemas para a sua vida prática. Então, é uma constante relação que eu preciso estabelecer entre teoria e prática. Exatamente, porque a construção dos saberes, o desenvolvimento das habilidades, né, Anne, estão exatamente relacionados a isso, ao estudante. Saber ele apreender um determinado conteúdo, mas conseguir relacionado com a sua vida. E, de novo, entendendo de que a formação por competências e habilidades é para a vida, é para o trabalho e para a academia também. Nesse sentido, meus queridos, é que nós convidamos vocês. A consulta do referencial do Novo Ensino Médio vai iniciar agora, no dia 3, e nós queremos que você contribua com o documento. Ele é, né, Anne, um documento para todo o sistema. Ele é um documento que tem que fazer sentido para a sua rede, e tem que fazer sentido para a sua escola. E nós queremos que você diga para nós o que ele pode ser melhorado. Quanto mais participações nós tivermos, melhor o nosso documento ficará, porque ele terá muito o princípio de que os diversos olhares do Estado, nos diversos contextos do Estado, podem ser também contemplados. contemplados. Exatamente. Esse documento, ele se torna cada vez mais rico à medida que ele recebe as contribuições da rede, dos atores da rede, professores, comunidade escolar, porque nós precisamos ter um documento que, de fato, esteja de acordo com a realidade dos estudantes paranaenses. Por isso, ouvimos os estudantes e pretendemos, a partir dessa consulta, também, ouvir a comunidade escolar. E é muito importante que todos participem desse momento histórico tão importante para o ensino médio e para a educação do Paraná. Né, Vanessa? Exatamente. Então, a gente agradece vocês por toda a participação e também estamos à disposição. No nosso site, você vai encontrar vários canais de contato conosco. E, por favor, dúvidas que você tenha sobre o processo, entre lá, mande para a gente que estamos aqui para ajudar. Até mais. Obrigada. Até mais.